O crime ocorreu no dia 22 deste mês, em uma vila de apartamentos localizado na avenida Alexandre Guimarães, entre as ruas Joaquim Nabuco e Marechal Deodoro, bairro Arial, região central de Porto Velho. Na ocasião, Luciana Nunes da Silva, 47 anos, foi atacada com várias facadas pelo namorado. Após o crime, o suspeito fugiu. Já a mulher foi socorrida até o hospital João Paulo II. Já no último final de semana, o suspeito Leandro Oliveira Nogueira, 33 anos, acabou preso pela polícia civil em uma propriedade rural próximo ao banho do Taborda, localizado na linha 27 da BR-364, sentido município de Guajanamirim. Após detido, ele foi levado até a delegacia da mulher. E ela mantinha um relacionamento amoroso com o acusado, o qual chegou e começaram a discutir. Em seguida, ele já foi até a cozinha, se apossou de uma faca, que era utilizada na cozinha da casa, na rotina da cozinha. E já partiu para cima da vítima, a pegou de surpresa, de forma muito cruel, desferiu 13 facadas nela em várias partes do corpo. Nós estávamos investigando e diligenciando no sentido de localizar o acusado, o qual nós obtivemos êxito hoje pela manhã. Ele estava escondido em um sítio de familiar e aí os policiais da equipe da DEAN, de forma bem sucedida, conseguiram prendê-lo e ele já está à disposição da justiça. Leandro possui passagens pela polícia por furto em Maria da Penha. O rapaz confessou o crime na delegacia. Ele admitiu a prática do delito. Ele até me disse que ele iria se entregar para a polícia, porque ele sabe que o que ele fez estava errado. E ele disse também que foi num momento de raiva, porque ele alega que ela desferiu um tapa no rosto dele primeiramente, quando eles estavam discutindo. E daí, no ímpeto, ele se apossou da faca e já partiu para cima dela. E ele alega que ele estava, sim, sob substância, efeito de substância entorpecente, que ele havia feito uso pela madrugada. Usando como exemplo do crime, a delegada ressalta para que vítimas da violência denuncie o quanto antes, para que a situação não se agrave. Se sentir que já está sendo vítima de violência psicológica, principalmente ameaças, constrangimentos, xingamentos, já procure a DEAN e faça a denúncia para não esperar chegar a este ponto de sofrer uma tentativa de feminicídio ou, quem sabe, vir até a óbito numa situação mais grave.